E principalmente agora estou aprendendo a ver e a sentir mais o que é essa coisinha pequena, essas pessoas pequenininhas, né? Eu estou muito mais em contato com eles agora. Como é que são os seus filhos? Eles são legais. Tem uma virginiana também, pequenininha, de 4 anos. Tem um ariano e tem um mais velho que não é meu, mas de repente é porque a gente começou a conviver juntos. Ele tinha 8 meses, então está com 10 agora. E eu tenho outro garotão de 13 também, virginiano também. São pessoas muito legais. Esses dois pequenininhos são pessoas incríveis, incríveis. Não só pela situação em que eles se encontram, de repente, que se encontram e se encontram, de repente, que não é uma coisa muito fácil, principalmente para crianças dessa idade que necessitam de um ninho completo, né? Mas eles são muito mais fortes do que eu imaginava. São mais fortes que eu, mais fortes que muita gente que eu conheço. E são companheiros. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL